Oi gente, tudo bom? E hoje eu vou ser a estrela de novelinha Teca, a menina abandonada no lixão de samba, parabéns. Olha gente, todo mundo sabe que nenhum Fábio é tão completamente assim. Só que vocês não tenham que se preocupar. Sabe por quê? Porque eu vou na rede! Olha galerinha, vocês já sabem que eu tô na rede balança. E se vocês querem assistir, pipa, a menina abandonada no lixão de samba. E se vocês querem assistir, se inscrevam no nosso canal. E claro, vocês não podem esquecer de uma coisinha. Pipa! Isso aí! Isso aí sim! É uma verdade! Sim! Eu posso ouvir, mas vocês podem ver que um ladrão entrou aqui. Vocês estão vendo um ladrão? Estão! Estão! Ai, muito obrigada por isso! Ai... Tchau! Tchau!